Nunca mais eu quero ter você, você me enganou Nunca mais eu quero que você, seja meu amor Até hoje eu penso em você, mas penso com o rancor E quem faz para mim sofrer é o seu amor O sentimento se acaba quando a gente quer O seu amor só se acaba quando o outro vier Eu vou levar muito tempo pra me esquecer No meu caminho outra dor é me aparecer Eu quero ver quem dá vida Vai, vai, vai